Salve rapaziada, é o Davi ZFF trazendo pra vocês mais um vídeo sano e é o seguinte meu amigo Trouxe pra vocês o 4x4 presencial da NFA Ultimate Faz o P, levou a melhor conta dolas, porém rapaz depois teve aí a entrevista com os campeões E os caras farparam, não perdoaram meu amigo Confere só o Davi ZFF trazendo os melhores conteúdos pra vocês, fica um dia ou se inscreve é nóis Você aí, quer comprar diamantes mais barato e de forma segura? Acesse Redos Coins, ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição que você já vai direto pro site E vai comprar diamante mais barato do que em qualquer outro lugar Agora eu acho que o dólar não vai deixar muito quieto essa história não, acho que eles vão pedir mais um A revanche da revanche da revanche Ah, que isso, não é bagunça também não, mas olha o Weed Fala comigo Receba o pau com eles, Guizinho, Dante, Safola e Lucy, os campeões da NFA Ultimate Revanche Pega o zoninho Ai caliquinha, fala tu Beleza? E aí, olha a lenda aí, ó, esse cara tá usando os programas, rapaz O homem da cabeçada, tá bem, tá melhor, irmão? Tranquilo? Pô, aí, eu tô embora Miserável Agora eu vou perguntar, né, deixa eu até passar, deixa eu ver, Matibara, eu vou perguntar Qual que é a sensação de ganhar presencialmente aqui da Dolores, Matibara? Ah, e como eu falei lá em cima, né, um adversário de respeito, sendo que meu time é muito bom, tá ligado? Em 4x4, o mapa aberto a gente ainda tá entrosando, mas graças a Deus tá dando certo Então, é muito feliz, eu sempre confio no meu time, tá ligado? Eu sabia que a gente ia jogar esse bate-pato e a gente ia ser campeão E também, é isso, né, agradecer a Deus aí por tudo que tem feito na nossa vida e a nós É isso aí, coisa boa E aí, Energia, como é que ficou, meninão? Porra, energia surreal, é muito top lá, mano Dá hora, prato presencial é outra parada, né, mano? É outra parada, eu vi que rolou até uma energia diferenciada com a do meninão aqui, né? Quer dizer, o maior do time, né? Deu, fez um highlightzinho avançado Você gosta, né, do presencialzinho de cria, ainda mais com esse público maravilhoso aqui, né, Lúcio? Fala tudo Ainda gosto muito, tem inicial, é outra parada, o bagulho é muito bom Fala pro reto, Energia surreal de vocês, tamo junto É isso aí, coisa boa E aí, Guizinho, vai vir forte para os próximos também? Pô, tô voltando ainda, cês tá ligado, é Paita Pedrinha Mas esses caras aí, não troca Ganharam, perderam pra nós faz muito tempo, que a NFA ultimamente começou Eles ganharam de todo mundo da NFA, perderam pra nós Aí agora é revanche, perdeu de novo Que é isso? Pode pedir música já? Só pra terceira aí, só pra terceira O moleque tá na atividade Ué, dá mais 12 adversários que cês vão se garantir Manda, manda, manda que vai ser rodízio, não vai bater em todo mundo que vem Dantizada, jogo de ida cês ganharam, jogo de volta ganharam também E agora? Como é que fica essa expectativa aí pro próximo 4v4 que pode acontecer? Agora tem que aguardar o 4v4 pra não é bater na cara desse também Vem todo mundo? Já vou falar que já interrompendo, hein? Vou chamar vocês então pro 4v4 que eu vou fazer aqui Beleza? Eu quero ver Eu vou fazer presencial Tem que ter 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 É o anúncio? É o anúncio isso? É isso aí, novembro, dezembro agora, final do ano, tamo aí É É isso, é isso 20, 25 mil reais aí pra minha ação de cria Vambora, hein? Tá ligado? É isso Muito bom Esses são os campeões então O LNFA presencial 4x4 Ultimate Revanche Fiquem agora com o Digão Lá do nosso Laude Vip, um beijo Obrigada pela sua audiência E até a próxima De volta aqui, rapaz Então vocês viram aí Na moral, os caras não perdoam De volta aqui, rapaz Então vocês viram aí Lembrando, rapaz Farpas saudáveis, beleza? Só pra entretenimento ali Todo mundo é amigo Só lembrando mesmo vocês Nem precisa ficar lembrando aqui Mas é sempre bom lembrar Que sempre tem uns kids comentando Coisas do Laude a ver, né, rapaziada? Todo mundo é amigo Só aquelas farpinhas mesmo pra entreter E é isso Fiquem com Deus Davos em FF Os meus conteúdos é aqui I'm crazy Oh, no, no Can't breathe in toxic skies Follow me with your lies I thought that I'd die Oh, oh, oh